Com que frequência os trens chegam? Eu quero oferecer uma sugestão. Eu quero oferecer uma sugestão. É muito barulhento e baixa o volume. Isso não responde a minha pergunta. Isso não responde a minha pergunta. Eu não consigo entender esta máquina. Eu não consigo entender esta máquina. Esta copiadora não está funcionando. Esta copiadora não está funcionando. Onde há vontade, há um caminho. Onde há vontade, há um caminho. Você gosta do novo sistema de computador? Você gosta do novo sistema de computador? Eu não acho que isso será necessário. Eu não acho que isso será necessário. Não vamos tentar melhorar os resultados. Não vamos tentar melhorar os resultados. Acalme-se e pense nisso com clareza. Acalme-se e pense nisso com clareza. Preocupar-se com isso não vai melhorar. Preocupar-se com isso não vai melhorar. Eles se lavam, assim como os gatos. Eles se lavam, assim como os gatos. Vou colocar persianas nas janelas. Vou colocar persianas nas janelas. Basta com seus videogames. Não tenho tempo nem para recuperar o fôlego. Dois bilhetes para Londres, por favor. Dois bilhetes para Londres, por favor. Estou com uma dor de dentes muito ruim. Estou com uma dor de dentes muito ruim. Você tem um trabalho em meio período? Você tem um trabalho em meio período? Que tal no décimo dia deste mês? Que tal no décimo dia deste mês? Eu recomendaria nosso especial de verão. Eu recomendaria nosso especial de verão. Eu mesmo desenvolvo filmes. Eu mesmo desenvolvo filmes. Eu o conto como um dos meus amigos. Eu o conto como um dos meus amigos. Eu tenho uma grande coleção de CDs. Eu tenho uma grande coleção de CDs. O livro que você pede está esgotado. O livro que você pede está esgotado. Suponha que chova, o que vamos fazer? Suponha que chova, o que vamos fazer? Parecia que não havia saída. Parecia que não havia saída. Parecia que não havia saída. Não se preocupe, eu não vou. Não se preocupe, eu não vou. Por favor, faça uma fila. Por favor, faça uma fila. Não, eu estava muito nervoso. Não, eu estava muito nervoso. Eu gostaria de devolver isto. Eu gostaria de devolver isto. Aos seus lugares, preparem-se, vão. Aos seus lugares, preparem-se, vão. Os dias de chuva me deixam triste. Os dias de chuva me deixam triste. Onde fica a loja de presentes? Onde fica a loja de presentes? Foi um desperdício de esforço. Foi um desperdício de esforço. Eu sei que você ainda está acordada. Eu sei que você ainda está acordada. Está na hora de sair da cama. Está na hora de sair da cama. Vamos sentar mais perto, na frente. Vamos sentar mais perto, na frente. Meu chefe me reapreendeu hoje. Meu chefe me reapreendeu hoje. Onde posso comprar uma cerveja? Onde posso comprar uma cerveja? Como se escreve o seu nome? Como se escreve o seu nome? Eles estão abertos aos sábados? Eles estão abertos aos sábados? Eu vou sentir falta do meu avô. Eu vou sentir falta do meu avô. Kenji e eu somos amigos agora. Kenji e eu somos amigos agora. Aquele sorrateiro de vida baixa. Aquele sorrateiro de vida baixa. Precisamos de um casaco e gravata. Precisamos de um casaco e gravata. Hoje foi um dia difícil no trabalho. Hoje foi um dia difícil no trabalho. Obrigado por me ligar de volta. Obrigado por me ligar de volta. Por favor, desligue o despertador. Por favor, desligue o despertador. Eu terei que fazer uma operação? Eu terei que fazer uma operação? Você tem alguma especialidade local? Você tem alguma especialidade local? Você tem alguma especialidade local? Eu gostaria de propor um brinde a Smith. Eu gostaria de propor um brinde a Smith. Preciso descontar 100 dólares do banco. Preciso descontar 100 dólares do banco. Eu não posso superar por causa de te perder. Eu não posso superar por causa de te perder. Você ouviu dizer que a reunião correu bem? Você ouviu dizer que a reunião correu bem? Você só está fingindo que está dormindo. Você só está fingindo que está dormindo. Esta saia e esta blusa vão bem juntas. Esta saia e esta blusa vão bem juntas. Ficamos preocupados com a programação. Ficamos preocupados com a programação. As práticas são todas as quintas-feiras. As práticas são todas as quintas-feiras. Gostaríamos de informá-lo de que? Gostaríamos de informá-lo de que? Que tipo de pratos você costuma fazer? Que tipo de pratos você costuma fazer? Você tem algum outro sintoma? Você tem algum outro sintoma? Seu trabalho é sempre inconsistente. Seu trabalho é sempre inconsistente. Se eu fosse você, eu não o faria. Se eu fosse você, eu não o faria. Eu nunca o vi tão feliz antes. Eu nunca o vi tão feliz antes. A sala ao lado é barulhenta. A sala ao lado é barulhenta. O que você fez enquanto esteve lá? Fico feliz em vê-lo novamente. Fico feliz em vê-lo novamente. Meu número é mil duzentos e trinta e quatro. Meu número é mil duzentos e trinta e quatro. Ele tem uma memória notável. Ele tem uma memória notável. Nós caminhamos no caminho do jardim. Nós caminhamos no caminho do jardim. Meu aniversário é dia 4 de julho. Meu aniversário é dia 4 de julho. Preste atenção ao seu passo. Preste atenção ao seu passo. Aqui está a chave do meu quarto. Aqui está a chave do meu quarto. Qual é a sua especialidade? Qual é a sua especialidade? Vamos nos manter em contato. Vamos nos manter em contato. Eu sou viciado em trabalho. Eu sou viciado em trabalho. Vamos andar de mãos dadas. Vamos andar de mãos dadas. Vamos andar de mãos dadas. Quem é você parar a dizer isso? Quem é você parar a dizer isso? Por favor, não desista ainda. Por favor, não desista ainda. Essa pessoa está no meu caminho. Sim, até onde eu posso dizer? Quer que ele te ligue de volta? Quer que ele te ligue de volta? Eu me meti em problemas por mentir. Obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado por tudo que você tem feito. As linhas devem ser cruzadas. As linhas devem ser cruzadas. Você poderia descontar isso, por favor? Você poderia descontar isso, por favor? Quando termina o período de pagamento? Quando termina o período de pagamento? Você terminou o seu dever de casa? Você terminou o seu dever de casa? Deixe-me propor um brinde ao Caio. Deixe-me propor um brinde ao Caio. Você tem uma temperatura alta? Você tem uma temperatura alta? Você tem uma temperatura alta? Descobrimos que ele não estava lá. Descobrimos que ele não estava lá Vamos deixar tudo ao acaso Vamos deixar tudo ao acaso Por ordem de chegada, por ordem de chegada Por ordem de chegada, por ordem de chegada Ele se acobardou no último momento Ele se acobardou no último momento Quando sai o próximo ônibus para Narita? Quando sai o próximo ônibus para Narita? Quando é a última chamada neste clube? Quando é a última chamada neste clube? Tem estado em todos os noticiários Tem estado em todos os noticiários Eu gosto de ir ao bar Open Eu gosto de ir ao bar Open Tive uma educação bastante rigorosa Tive uma educação bastante rigorosa Você poderia passar o açúcar, por favor? Você poderia passar o açúcar, por favor? Desculpe, confundiu com outra pessoa Desculpe, confundiu com outra pessoa Você poderia me enviar o médico? Você poderia me enviar o médico? Como eu posso subir aquele muro? Como eu posso subir aquele muro? Eu tenho 48 anos Eu tenho 48 anos Mantenha o queixo para cima Mantenha o queixo para cima Eu entendo o que você quer dizer Eu entendo o que você quer dizer Eu sou o jovem de espírito Eu sou o jovem de espírito Nossos frutos do mar são bons Nossos frutos do mar são bons Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você é um mentiroso imundo Você é um mentiroso imundo Eu certamente posso fazer isso Eu certamente posso fazer isso Mais uma cerveja, por favor Mais uma cerveja, por favor Você está exatamente certo Você está exatamente certo Os seus melhores dias já se foram Os seus melhores dias já se foram Eu não preciso da sua opinião Eu não preciso da sua opinião Eu volto a ligar mais tarde Eu volto a ligar mais tarde Vamos comer torta de abóbora Vamos comer torta de abóbora Nós nunca nos conhecemos antes Nós nunca nos conhecemos antes Você joga tênis, certo? Você joga tênis, certo? Você joga tênis, certo? Eu não gosto de lambibotas Eu não gosto de lambibotas Eu me apaixonei pela Rose Eu me apaixonei pela Rose Eu ligo novamente mais tarde Eu ligo novamente mais tarde Eu tive uma vida terrível Eu tive uma vida terrível Ela fora do lado esquerdo Ela fora do lado esquerdo Vamos fazer isso em outra hora Vamos fazer isso em outra hora Você me daria uma mãozinha? Você me daria uma mãozinha? Você sabia disso? Não sabia? Você sabia disso? Não sabia? Não sabia? Você está com uma gravata feia Você está com uma gravata feia Não me importa o que eles dizem Não me importa o que eles dizem Eu quero descansar por um tempo Eu quero descansar por um tempo Seus filhos são muito bem comportados Seus filhos são muito bem comportados Eu vou me formar no ano que vem Eu vou me formar no ano que vem Um centavo para os seus pensamentos Um centavo para os seus pensamentos Sinto muito Não posso ajudar Sinto muito Não posso ajudar Não primeiro venha primeiro servir Não primeiro venha primeiro servir Obrigado por sua gentileza Obrigado por sua gentileza Obrigado por sua gentileza Seu pai não disse que estava bem? Seu pai não disse que estava bem? Não, esta é uma zona de não estacionar Não, esta é uma zona de não estacionar Nós temos ótimos lugares Não temos? Nós temos ótimos lugares Não temos? Você está absolutamente correto Você está absolutamente correto Eu não me importo com o look Ninguém diz Eu não me importo com o look Ninguém diz Meu inglês não é bom o suficiente Meu inglês não é bom o suficiente Você vai tirar uma foto nossa? Você vai tirar uma foto nossa? Eu realmente simpatizo com você Eu realmente simpatizo com você Nós apreciamos o seu negócio Nós apreciamos o seu negócio Você tem esta camisola em vermelho? Você tem esta camisola em vermelho? Você trouxe o livro que te emprestei? Você trouxe o livro que te emprestei? Não faça a bunda de si mesmo Não faça a bunda de si mesmo Gostaríamos de pagar separadamente Gostaríamos de pagar separadamente Todo o meu esforço foi por água abaixo Todo o meu esforço foi por água abaixo Eu gostaria de um guia de língua chinesa Eu gostaria de um guia de língua chinesa Receio que eu tenha o número errado Receio que eu tenha o número errado Por favor, entregue-me o documento Por favor, entregue-me o documento Estou autorizado a tirar fotos aqui Estou autorizado a tirar fotos aqui Quando é o próximo ônibus para Xangai? Quando é o próximo ônibus para Xangai? Este é o momento mais feliz da minha vida Este é o momento mais feliz da minha vida Pensei que as roupas fossem mais baratas Pensei que as roupas fossem mais baratas Qual é seu tipo favorito de alimento? Qual é seu tipo favorito de alimento? Acho que é realmente sobrevalorizado Acho que é realmente sobrevalorizado Eu só acho que ele é um garoto incrível Eu só acho que ele é um garoto incrível Valorizamos muito este assunto Valorizamos muito este assunto Devo usar um casaco e uma gravata Devo usar um casaco e uma gravata Tenho sido esquecido ultimamente Tenho sido esquecido ultimamente Qual é seu período preferido na história? Qual é seu período preferido na história? Que trem devo tomar para Barcelona? Que trem devo tomar para Barcelona? Não é algo que eu normalmente leria Acorde-me a cinco e meia Acorde-me a cinco e meia Vamos dividir o bolo em três Vamos dividir o bolo em três As equipes estão entrando em campo As equipes estão entrando em campo Nenhum de nós tem medo de dificuldades Nenhum de nós tem medo de dificuldades Não tenho certeza se tranquei a porta Não tenho certeza se tranquei a porta Se você gostar eu posso comprar mais Se você gostar eu posso comprar mais Deixe-me dar uma olhada Deixe-me dar uma olhada Tom é um arrasa corações Tom é um arrasa corações Você poderia soletrar isso? Você poderia soletrar isso? Desculpe-me, mas estou perdido Desculpe-me, mas estou perdido A mim me parece engraçado A mim me parece engraçado Vamos voltar ao caminho certo Vamos voltar ao caminho certo Sinto muito, não posso ajudá-lo Sinto muito, não posso ajudá-lo Tenho certeza que vai dar certo Tenho certeza que vai dar certo Bem, você pode contar comigo Bem, você pode contar comigo Bem, você pode contar comigo Você acha que ela está falando sério? Você acha que ela está falando sério? Eu tenho vergonha de ter feito isso Eu tenho vergonha de ter feito isso Dois e três é igual a cinco Dois e três é igual a cinco Eu não podia comer mais uma dentada Eu não podia comer mais uma dentada Eu não podia comer mais uma dentada Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante É assim que você deve fazer É assim que você deve fazer Somos um casal bem combinado Somos um casal bem combinado Você me deu o número errado Você me deu o número errado Cerca de setenta e cinco quilos Cerca de setenta e cinco quilos Eu tenho sentimentos fortes por ele Eu tenho sentimentos fortes por ele Eu vou te contar todos os detalhes Eu vou te contar todos os detalhes Estou tendo problemas para ouvi-lo Estou tendo problemas para ouvi-lo Apenas me conte a história em resumo Apenas me conte a história em resumo Por favor, agrafe-os juntos Por favor, agrafe-os juntos Apenas me conte a história em resumo Obrigado.